E o caminho ficava cada vez mais estreito. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Então Jesus os animava, levantou seu glorioso braço direito e do seu braço saiu uma luz que incidia sobre todo o povo do advento. E eles clamavam, Aleluia! Fui tomada em visão da glória de Deus e parecia-me estar sendo levada acima da terra cada vez mais alto e foi-me mostrado algo nas jornadas do povo do advento para a cidade santa. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ellen Harman nasceu em novembro de 1827, juntamente com sua irmã gêmea Elizabeth. Elas eram filhas de Robert e Eunice, que possuíam oito filhos, sendo assim a casa era sempre muito alegre e interessante. Eles moravam em uma pequena fazenda no Maine. Porém, o Robert, ele desistiu da agricultura alguns anos depois das gêmeas terem nascido e se mudaram assim para Porcelain, a 19 quilômetros de distância de onde nasceram. Durante sua infância, Ellen White ajudava a mãe dos afazeres domésticos e o seu pai na confecção de chapéus. Porém, aos nove anos, quando ela voltava da escola, ela recebeu uma pedrada no rosto de uma colega de classe. Isso fez com que ela ficasse inconsciente por três semanas e durante alguns anos ela sentia muitas dores por causa do ferimento no nariz. A educação de Ellen, então, foi interrompida e aquela garotinha que parecia tão promissora parecia que não viveria por muito tempo. No ano, então, de 1840, Ellen e seus pais foram a uma reunião campal da Igreja Metodista, onde Ellen entregou completamente seu coração a Deus. E dois anos mais tarde, ela decidiu ser batizada por imersão em Portland e nesse mesmo ano ela foi recebida como membro da Igreja Metodista. Entre os anos de 1840 e 1842, Ellen White e sua família compareciam às convocações de Guilherme Miller e aceitaram, então, os princípios expostos por ele. E esperaram, assim, confiantes à volta iminente de Cristo. Ellen Harmore era uma fervorosa trabalhadora missionária e ela procurava ganhar os seus jovens namigos para a mensagem do advento. O entusiasmo de Ellen não foi diminuído pelo grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Ela, juntamente com outras pessoas, juntaram em oração o estudo fervoroso da Bíblia para entender o que realmente havia acontecido. Eles oravam fervorosamente pela orientação divina nos dias de perplexidade que se seguiam. Quando muitos estavam vacilantes sobre a fé adventista e abandonando essa mesma fé, Ellen Harmore se juntou com outras quatro mulheres em uma manhã de dezembro. E nesse culto familiar feito na casa de um irmão no sul de Portland, eles sentiram o céu muito próximo a eles. E foi nesse momento que Ellen White teve a sua primeira visão. Então, quando a menina de 17 anos, relutante e trêmula, relatou a visão para o grupo de adventistas em Portland, esses irmãos receberam isso como luz divina. E depois de outras visões, Ellen, amigos e parentes viajaram de um canto a outro para pegar essas visões para os crentes do advento que haviam se dispersado e se decepcionado. Não foram dias fáceis que sucederam para os adventistas decepcionados. Além de receberem zombarias do mundo exterior, não estavam unidos entre si. E logo surgiram fanatismos de vários tipos nas fileiras adventistas. Mas Deus, com sua misericórdia através das revelações dadas a Ellen Harmore, avisou a ela a consequência de todos aqueles movimentos fanáticos e ela teve de reprovar, erro após erro, coisa que ela não achou uma tarefa fácil. Em uma viagem para Orrington, no Maine, Ellen conheceu um jovem pregador chamado Tiago, de 23 anos. Como seus trabalhos volta e meia se cruzavam, durante esse ano surgiu uma afeição entre eles que levou ao casamento no final do ano de 1846. Durante as primeiras semanas de casamento, Ellen e Tiago White estudaram um tratado de 46 páginas falando sobre o sábado segundo a luz da Bíblia, que foi publicado por José Bates. O tratado chamava-se Sábado do Sétimo Dia, e ele mostrava as evidências bíblicas de que o sábado era realmente o dia sagrado de Deus. Convencidos, então, que os pontos de vista apresentados eram bíblicos, Ellen e Tiago começaram a considerar o sábado como o verdadeiro sábado. Cerca de seis meses depois disso, Ellen White teve uma visão da lei de Deus no santuário celestial, no qual o quarto mandamento estava circundado por uma auréola de luz. Essa visão trouxe uma compreensão mais clara da importância da doutrina e confirmou a confiança dos adventistas nela. Os primeiros anos de casado de Tiago e Ellen White foram repletos de pobreza. Eles eram as únicas pessoas com quem podia contar como apoio financeiro para o seu próprio ministério. E por isso, Tiago White dividiu seu tempo tanto em ser pregador como em ganhar a vida na floresta, rachando lenha, na estrada de ferro ou no campo de feno. Em 1847, nasceu um filho na família White, o Harry. Ele foi a alegria da jovem mãe, mas infelizmente ela descobriu que logo deveria deixá-lo com alguém de confiança e seguir as suas viagens. Ela teve que continuar o seu trabalho de viajar e de escrever para poder reunir o rebanho que ainda se encontrava disperso. Enquanto estava em Connecticut no verão de 1849, Tiago White se dedicou a publicar um jornal semestral. O The Present Truth foi um jornal de oito páginas que na edição seguinte já começou a trazer os escritos de Ellen White, com visões proféticas acerca do futuro da igreja, advertências e conselhos para as mesmas. O ano de 1851 foi marcado pelo aparecimento do primeiro livro de Ellen White. O livro se chamava O Esboço da Experiência Cristã e Visões de Ellen White. E as 64 páginas desse livro agora estão registradas no livro Primeiros Escritos. Os anos de 1852 até 1855 foram extenuantes e árduos. Foram os anos que deram início a tanto a Review and Harrod, tanto ao Earth Instructions, onde eles conseguiram uma prensa manual. E a doença e o luto tiveram seu papel de trazer angústia e desânimo para eles. Porém, dias melhores viriam. Em 1855, os crentes do advento em Mística convidaram os Whites para morarem em Battle Creek e prometeram que construiriam a pequena gráfica para eles. A maré assim parecia mudar. Em novembro de 1855, a Review and Harrod se mudou de um pequeno prédio alugado em Nova York com uma impressora manual e outro equipamento de impressão para um prédio recém construído em Battle Creek tão liberalmente cedido pelos crentes do advento daquele lugar. Alguns dias depois que o pastor, a senhora White e alguns associados a eles na obra de publicação chegaram a Battle Creek, foi realizada uma conferência para discutir os planos de divulgação da mensagem do advento. E no final dessa reunião, vários assuntos para a igreja em geral foram revelados a Ellen White. Então, Ellen escreveu e as leu para a congregação. E todo o corpo de crentes da igreja de Battle Creek concordaram de que aqueles pontos beneficiariam a todos e que deveriam ser publicados. No devido tempo, da imprensa saiu um tratado de 16 páginas chamado Testemunhos para a Igreja. Esse seria o primeiro volume de uma série que em 55 anos teriam 9 livros e mais de 5 mil páginas seriam os Testemunhos para a Igreja, de volume 1 a 9. Os próximos relatos sobre a vida do pastor e da senhora White mostram os relatos da obra de publicação e do estabelecimento da igreja organizada. Viajando aqui e ali de trem, carroça e trenó, foi um registro de sofrimento e frio severo. Em longas viagens por países escassamente povoados e da proteção especial de Deus de diversos perigos. É um registro de certa forma desanimador se levarmos em conta os ataques que a obra recebeu. É também um relato de encorajamento quando Deus trouxe vitórias sobre a vida dos guardadores do sábado. E também quando trouxe sucesso para aqueles que estavam liderando a obra para o avanço do segundo advento. Em um funeral, em 1858, em Ohio, foi dada a Ellen White uma visão sobre o grande conflito. O grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. E dias depois, Satanás tentou tirar a vida de Ellen White para que ela não contasse aos outros aquilo que havia sido revelado a ela. Entretanto, ela foi apoiada e protegida por Deus para realizar a obra na qual Ele designara a ela. E ela escreveu e relatou tudo aquilo no qual ela havia visto no livro Spiritual Gifts. O volume 1 de O Grande Conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. O volume foi bem recebido e altamente valorizado por conta da clareza em que mostravam as forças rivais do grande conflito. Tocando assim os pontos altos da luta. Porém lidando de forma mais completa com as cenas finais da história dessa terra. Tiago e Ellen visitaram um final de semana a Michigan para encorajar os obreiros evangelísticos de lá. Enquanto eles se ajoelhavam para uma oração, Ellen White recebeu uma visão que falava sobre a relação entre a saúde física com a saúde espiritual. Falava da importância de seguir os princípios corretos da dieta e do cuidado com o corpo. E dos benefícios dos oito remédios naturais. Água, ar puro, luz solar, descanso, alimentação, temperança e confiança em Deus. Antes dessa visão, pouca importância se dava a mensagem de saúde. Sendo assim, diversos ministros e obreiros evangélicos tiveram que parar as suas obras por conta de doenças. Isso impressionou os líderes da igreja recém-organizada quanto à importância da reforma de saúde. E nos meses que se seguiam, enquanto a mensagem de saúde era vista como parte da mensagem dos adventistas, um programa educacional de saúde foi inaugurado. E um passo introdutório para esse esforço foi a publicação de seis conflitos de 64 páginas compilado por Tiago e Ellen White. Eles eram intitulados de Saúde ou Como Viver. E a cada panfleto, um artigo da senhora White era incluído. A importância da reforma de saúde ficou muito clara com a morte do primogênito Harry, de 16 anos, e de seu pai Tiago White, que teve que ficar parado por três anos de suas atividades ministeriais por conta de doenças. Isso sem falar no sofrimento de vários outros ministros que tiveram que parar as suas obras por tempo horário ou indeterminadamente por conta desses problemas de saúde. E no início de 1866 foram traçados planos para tornar físico aquilo que havia sido revelado para Ellen White no Natal do ano anterior. De que os adventistas do sétimo dia deveriam estabelecer um instituto, tanto para cuidar dos doentes, tanto para fornecer instruções sobre saúde. Foram traçados planos assim para o Instituto de Saúde e Reforma de Western, que foi inaugurado no setembro daquele mesmo ano. As mais condições de saúde de Tiago levaram eles a se mudar para uma pequena fazenda em Greenville, em Michigan. E longe dos deveres urgentes da sede da igreja, Ellen White teve finalmente tempo para escrever. E ela se comprometeu então a escrever de forma mais completa toda a revelação que havia sido dada a ela sobre o grande conflito. Foi publicado então o primeiro volume do Espírito de Profecia, trabalho esse que conta desde a queda de Lúcifer no céu até os tempos de Salomão. Infelizmente o trabalho com essa série foi interrompido e se passaram sete anos até que o próximo volume fosse publicado. Em 1905, o livro A Ciência do Bom Viver, que trata sobre a saúde da mente, do corpo e da alma, saiu de prelo. Educação foi publicada em 1903. E dois volumes de testemunhos para a igreja, o sete e o oito, foram publicados em 1902 e 1904, respectivamente. Enquanto estava em Washington, a senhora White encorajou os obreiros do sul da Califórnia a garantir um pedaço de terra para que fosse construído um sanatório em Loma Linda. E ela pediu a inauguração da obra educacional Médico Missionário na costa do Pacífico. Durante os anos seguintes, Ellen White frequentemente interrompia a escrita dos seus livros para viajar para Loma Linda e encorajar os trabalhadores de lá. E também o sanatório de Paradise Valley, perto de San Diego, que ela ajudou a fundar em 1903. Aos 81 anos, em 1903, Ellen White viajou novamente para Washington para participar da Associação Geral. Nessa conferência, ela falou várias vezes com voz clara e firme. Depois dessa reunião em cumprimento ao desejo de seu coração, ela foi visitar a sua cidade natal em Portland. Lá, ela prestou novamente testemunho naquele lugar histórico no qual seu trabalho havia começado 65 anos antes. Essa foi a sua última viagem aos estados do leste, que produziu uma profunda e vívida impressão nos corações daqueles adventistas que a conheceram ou que estiveram na Associação Geral. Percebendo que seus dias eram poucos ainda aqui nessa terra, Ellen White decidiu se esforçar para a publicação de vários livros que apresentariam instruções especiais para a igreja. Testemunhas para a Igreja, volume 9, foi publicado em 1909. E em 1911 apareceu o livro Ato dos Apóstolos. E em 1913, Conselho a Paz e Professores foi publicado. E em 1914, o manuscrito para Obreiros Evangelísticos foi finalizado e enviado para a imprensa. E nos últimos meses ativos da vida de Senhora White, foi dedicado ao livro Profetas e Reis. Na manhã de 13 de fevereiro de 1915, quando Ellen White entrava em sua confortável sala para estudos, ela tropeçou e se viu incapaz de se levantar. Ela solicitou ajuda e logo ficou claro de que o acidente era grave e um raio-x foi solicitado. Ela havia quebrado o quadril esquerdo. E pelos próximos cinco meses, ela ficou confinada a uma cadeira de rodas ou a uma cama. Suas palavras para seus amigos e parentes durante suas últimas semanas de vida eram palavras de alegria. Uma sensação de ter executado fielmente a obra no qual o Senhor a havia dado. Ela tinha confiança de que a causa da verdade finalmente triunfaria. Ellen White descansou no Senhor em 16 de julho de 1915. Ela foi colocada ao lado do seu marido, em Michigan. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto